Música Parei o vídeo no meio, olha, está no fogo Mas me dá uma bronca em vocês, poxa, 74% das pessoas não se inscreveram no canal Assistam o conteúdo e tal, não se inscreveram É normal, eu sei que é normal, mas eu estou pedindo isso para a gente conseguir ranquear esse canal Beleza? Espero que vocês consigam reproduzir essa receita aí E vou continuar com esse canal depois da pandemia, depois da quarentena Eu pretendo continuar com conteúdos um pouco mais variados Sobre viagens, acompanhar artistas, bastidores de shows Fotografia e vídeo também Alguns tutoriais bem interessantes, beleza? Agora vamos continuar e ver como vai ficar essa costela aí Música 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 Música